O Ivanilton Silva veio do Mato Grosso até Pedreiras e Trisidela do Vale, procurou a nossa equipe de reportagens porque ele está em busca do pai dele ainda, informações sobre o pai dele que está desaparecido desde o mês de outubro do ano passado. Seu pai sumiu no mês de outubro do ano passado, foi isso? Foi isso. Ele desapareceu no município, lá no povoado de Caneleirinho, né? Aí comunicamos à polícia no mês 11, que aqui está o BO, foi comunicado. Só que até hoje a polícia não deu nenhuma resposta de nada. Sobre o desaparecimento dele. Ele morava na Trisidela e mudou para o Caneleiro. Exatamente. Ele se mudou no período da eleição para o povoado de Caneleiro, né? Que a minha família mora toda lá, que é os irmãos dele, os meus sobrinhos, mora todos para lá. Você, inclusive, estava me relatando que no dia que ele desapareceu, ele teria feito o empréstimo no banco. Ele fez o empréstimo no banco e desapareceu no dia seguinte? Exatamente. Ele sacou o empréstimo que foi feito na agência do Bradesco, aí voltou para o interior de novo, que é o povoado de Caneleirinhos. Aí de lá ele desapareceu. De lá para cá você não teve mais nenhuma informação a respeito dele? Não. Só tivemos notícias que foram efetuados alguns saques nas contas dele, né? Que foi efetuado um saque no Banco do Brasil, só que o Banco do Brasil alega que no dia, no dia 1º de novembro, não havia nenhuma câmera lá de segurança em funcionamento. As câmeras não estavam funcionando no dia que sacaram o dinheiro dele? Exatamente. Você suspeita que alguma coisa possa ter acontecido com seu pai? É, do dia que eu cheguei aqui, eu mesmo comecei a investigar porque a polícia não está investigando, né? Que eu vi, a polícia não está investigando, não está movimentando nada. Comecei a investigar e descobri que tem algumas pessoas envolvidas, porque essas pessoas que eu comecei a investigar, estou chegando já nas pessoas exatas, e essa pessoa agora, que é da minha investigação, falou que aqui no Maranhão não está dando mais dinheiro e está querendo se mudar do Maranhão. Depois que eu soube disso, veio na minha conclusão que essa pessoa está querendo fugir e a polícia não está fazendo nada. Você inclusive me disse que começou até a sofrer ameaças, é verdade? Sofri ameaças, falaram que era para eu ter cuidado com a minha vida e para eu não mexer em coisa errada, porque a minha vida estaria em perigo. Qual o nome do seu pai? É Adoniram Batista de Oliveira, mas ele é conhecido por Bulão, atriz dela. Ele tem quantos anos, seu pai? Meu pai agora é para fazer 61 anos nesse ano agora. Então você veio do Mato Grosso, ainda com a esperança de ter alguma informação sobre o paradeiro dele. Exatamente. Teve uns saques agora no banco, na lotérica, na Caixa Econômica, né? Dia 1º e dia 3. Seria um bom passo para descobrir quem sacou o dinheiro, né? Da conta dele. Só que eu pedi para a polícia pedir as filmagens da lotérica e a polícia está cruzando os braços. Eu queria ajuda... Eu queria que a polícia agisse mais no caso dele. Com certeza, né? Porque essas filmagens dessa lotérica, que foi feito esse saque dia 1º e dia 3 de novembro, seria um bom passo para descobrir quem sacou. Ou se foi ele que sacou, né? Que ninguém sabe quem sacou esse dinheiro da Caixa. Qualquer informação que a pessoa tenha sobre o paradeiro do seu pai, a pessoa deve passar essas informações para quem e em que local? É bom passar para a polícia, né? Que a polícia, eu creio, né? Que vai tomar providência das informações. Delegacia de Trisdela, é isso? De Trisdela ou de Pedreiras. Qualquer delegacia pode passar que... Se alguém souber alguma coisa, pode denunciar de forma anônima. Com certeza. E também já tive a ajuda agora de um vereador aqui, lá de Trisdela do Vale, que falou, aquela pessoa que dá a informação exata, a informação exata, não mentirosa, vai ter uma recompensa... Você dá uma recompensa por uma informação? Vai ter uma recompensa muito boa para essa pessoa. E pode ter certeza que vai receber. Você quer só ter alguma notícia do seu pai que sumiu em abril, em outubro do ano passado? Exatamente. Não importa para mim, eu já não tenho mais nem lágrimas nos meus olhos para eu poder chorar, né? Porque já faz três, já faz seis meses que meu pai está desaparecido. Já chorei bastante, bastante mesmo. E a polícia não está dando nenhuma resposta do que aconteceu. Sendo que eu já dei muitas informações, já procurei muita, bastante mesmo. Só que a polícia não está agindo. E a polícia não está dando nenhuma resposta do que aconteceu.